A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora, o que é isso? Quer mostrar? O que é isso? Quer mostrar aqui? É... Então... Aí, ó... Não, aqui... Aqui eu acho que... Assim... A gente tacou a perna... Tacou a perna... Tacou a perna... Tacou essa perna... Ó... O que é isso? O que é isso? É... É... O que é isso? É... Aqui, ó... Só cometeu um erro... Você tá atrapalhando o cara aí... Foi aqui, ó... Não sei se você não aprendeu ainda... Como é que você vai dar aula? Entendi... Aqui... O senhor invente de atacar nessa perna... Aqui, invente de atacar... Vai pra casa... Estudar... Depois você vem dar aula... Quando você aprender... Vai... Vai... Pra gente... Tchau. Mas era isso mesmo, a tarefa ter desenvolvido aqui, assim, desenvolvido o nosso tempo. Ei, meu Deus do céu, joga tudo certo comigo. Joga tudo certo comigo, que a gente trabalha tudo errado. E aí, o que a gente vai fazer nas redes sociais, e esse desafio é a grande salvação do nosso trabalho. Um abraço, eu vou ouvir. Mas, eu acho, eu vou ouvir. Um abraço e caramba! Doente, caramba! E aí, o seu coração, claro! Doente, caramba! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.